Ela desce no quadradinho, ela rebola um pouquinho E no final, pula, 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 pula Ela desce no quadradinho, ela rebola um pouquinho E no final, pula, 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 pula Ela desce no quadradinho, pula, 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 pula Ela desce no quadradinho, ela que pudermos Eita Ela desce no quadradinho Ela rebola um pouquinho E no final pula Eita Perereca maluca Pula 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 Perereca maluca Pula Pula Ela desce no quadradinho Ela rebola um pouquinho E no final pula Perereca maluca E no final, cura Erereca maluca Lula nem in fluta Lula nem... Lula nem in pra lata R-r-r-de que é maluca Taca anim na cani in pra lata R-r-r-de que é maluca Lula nem o lиса Lula nem in pra lata L-r-r-r-de que é maluca Taca anim na cani In pra lata L-r-r-r-de que é maluca